Salve, pessoal! Eu sou Maurício Ayer, professor, escritor e pesquisador da cachaça e da cultura cachaçera. Quero convidar vocês para a aula O Essencial da Cachaça, um encontro 100% online, no qual vamos abordar todo o básico da cachaça com dinamismo, profundidade e um toque de poesia. Você vai conhecer as linhas mestras da história do destilado brasileiro, entender o método produtivo e suas variantes, conhecer as regiões produtoras, aprender a interpretar um rótulo e, principalmente, degustar alguns estilos marcantes da nossa caninha. Para isso, quando você se inscreve de qualquer lugar do Brasil, você recebe em casa um kit com as garrafinhas das cachaças que nós vamos degustar, fichas de degustação, a roda de aromas do mapa da cachaça, todo o necessário para você ter uma experiência completa. As vagas são limitadas, inscreva-se no site etilica.com.br. O Essencial da Cachaça. Não fique de fora dessa conversa.